E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do TechPlay com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim fazer mais um vídeo sobre jogos aqui no aparelho. Vou colocar aqui para rodar War Robots e o Fortnite. Galera, como vocês já podem imaginar, ele roda tudo muito fácil. A grande questão em si aqui do aparelho é a questão da bateria, que eu vou comentar com vocês enquanto eu estiver fazendo os gameplays. Beleza? Então é isso aí galera, sem mais delongas, bora para o vídeo. Quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para dar aquela ajuda, beleza? Então é isso aí galera, bora para o vídeo. E aí galera, voltando aqui, como vocês já estão vendo, já está rodando aqui o Fortnite. Rodando aqui sem nenhum tipo de problema. Ainda tem a vantagem, eu coloquei para rodar até 60 frames. A qualidade está no alto aqui no aparelho. Muito liso e a gente sabe que esse jogo aqui é super pesado. Ele não está conseguindo manter os 60, mas a gente está conseguindo que rodar bem de boa. O gráfico está muito bonito mesmo. Quem curte o jogo aqui... O outro ponto que a galera ainda tem dúvida é sobre o fato de a tela não ser tão grande, se você vai ter alguma dificuldade para jogo. Inicialmente, quem já está jogando com um aparelho maior e tudo mais, inicialmente vai sentir até uma certa dificuldade. Porém, com o passar do tempo, não vai ter problema nenhum. Até porque ele pega praticamente toda a frente do aparelho. Então, vai ficar bem tranquilo. Agora, em questão da bateria. O pessoal, ele puxa bastante a bateria nesse jogo aqui. Está em torno de 32% por hora. Ou seja, caso você queira que a bateria estique mais um pouquinho, vai ter que baixar um pouco a qualidade, FPS. Porque realmente deve estar bem puxado. Ou então, curtir aquelas duas horas tranquilo aqui no jogo. Porque realmente está sensacional o desempenho dele aqui. Pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou passar aqui para fazer o teste do War Robots. Beleza? É isso aí, galera. Aqui o pessoal já está rodando o jogo, War Robots. É um esquema bem parecido com esse de Battle Royale aqui, né? Só que a diferença aqui é que a gente está, evidentemente, utilizando robôs aqui, né? Enquanto você vai jogando, você vai pegando habilidade. Tem uns robôs que conseguem saltar, outros aguentam mais disparos. Tem disparos melhorados. Aqui, eu acabei de encontrar um adversário aqui. Baixa ali de cima. A gente vai conseguindo identificar que são seis contra seis, só que já foram três eliminados, né? Acabei de eliminar mais um. E por ele ser um jogo mais leve, Obviamente, comparado com Fortnite, por exemplo, a bateria está conseguindo rodar bem mais tranquila aqui. Estou com uma jogatina aqui de uma hora, dá em torno de 24%. Todo teste aqui que eu faço é sempre colocando o brilho no médio e o áudio dele também no médio. Beleza, galera? Sempre nesse esquema. Sempre nesse ritmo. Porque, normalmente, você vai conseguir utilizar até em situações de, por exemplo, colocar o brilho abaixo do médio ou até o áudio também abaixo do médio. Então, essa é uma situação que vamos colocar praticamente máximo que você vai gastar de bateria no jogo e tudo mais. Como vocês viram aqui, é um jogo mais leve, mas é um jogo também bem bacana nessa mesma pegada, só que, no caso, com robôs mesmo. pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, vou parar ele por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu o vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. E quem já é inscrito, dá uma olhadinha para ver se ainda está marcado como inscrito aqui no canal, que o YouTube, às vezes, ele está desinscrevendo algumas pessoas. Beleza? Então, é isso aí, galera. Um abraço e valeu! E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL